Salvador Até hoje moro Nessa terra encantada É por isso que eu te adoro Daqui eu não saio Daqui ninguém me tira Nessa terra tem magia Que tanto me inspira O riqueiro é recebido com carinho Com o farol da barra Mercado modelo e pelourinho É Salvador Meu pedaço de chão Nessa terra abençoada Que mora no meu coração É Salvador Meu pedaço de chão Nessa terra abençoada Que mora no meu coração Aqui eu nasci Vou viver até o fim O tim de tapuã A honra riqueira e o senhor do confio É Salvador Meu pedaço de chão Nessa terra abençoada Que mora no meu coração É Salvador Meu pedaço de chão Nessa terra abençoada Nessa terra abençoada Que mora no meu coração Aqui eu nasci E até hoje moro Nessa terra encantada É por isso que eu te adoro É por isso que eu te adoro Daqui eu não saio Daqui ninguém me tira Nessa terra tem magia Que tanto me inspira O mundo inteiro é recebido com carinho Com o farol da barra Pecado mundo inteiro é salvador É salvador É salvador Meu pedaço de chão Nessa terra abençoada Que mora no meu coração É salvador É salvador Meu pedaço de chão Nessa terra abençoada E mora no meu coração É salvador É salvador Meu pedaço de chão Nessa terra abençoada Que mora no meu coração É salvador Legenda Adriana Zanotto